Bom, galera, antes de começar esse vídeo pra vocês, eu vim pedir que se inscreve no canal, se inscreve e ative o seu link, é muito importante, velho, e comenta aí embaixo que eu vou tá dando um coraçãozinho e vou tá agradecendo a vocês, muito obrigado por se inscrever no canal e seja muito bem-vindo. Galera, lembra, a gente tá rumo aos 100 inscritos, galera, então dependendo de vocês, até a final de setembro a gente consegue gerar essa meta, beleza, então se inscreve, deixa o like, beleza, e se puder por acaso compartilhar esse vídeo pro amigo seu e tudo, velho, vai tá ajudando demais, beleza, e a gente tá rumo aos 100 inscritos, então hashtag quem que cê cai nos comentários, beleza, então bora pra ouvir, Joe! E galera, o vídeo de hoje é sobre Curiosidade Pig, que você aí provavelmente não sabia, beleza, lembra, galera, um avizinho rápido aqui, comenta aí quantas curiosidades dessas curiosidades que eu vou comentar pra vocês, velho, você não sabia, mano, eu tenho certeza que pelo menos uma você não sabia daqui, velho, e temos curiosidades muito dooras pra esse vídeo, beleza, então bora lá! E galera, eu já gravei outros 4 vídeos de Curiosidade Pig, velho, que você não sabia, se você quiser ver a playlist, tudo certinho, velho, eu tô deixando o link na descrição, mano, aquelas curiosidades são top demais, velho, tão top da balada, então se você quiser ver... E, bom, a primeira curiosidade de todos é que você vai ter que tá vindo aqui no capítulo 1, velho, na house, vai tá entrando aqui no banheiro, aqui nesse lugar, vai até até o Mr., e aí, beleza, mano? O canal do Mr. também vai tá na descrição, velho, se inscreva lá, você vai tá entrando aqui no banheiro, velho, tá chamando a porta aqui rapidão, velho, você vai tá olhando nessa toalha aqui, verde em específico, vai tá virando a câmera rapidão, e olha só que doido, imagina, tem o Sonic ali, velho, mano! Esse aqui, o Mr. falou que é o Sonic do mal, velho, que é quando fica de noite, tudo lua cheia, eu acho, né, velho? Mano... Ele meio que... o que é que eu posso falar? Tipo, fica lua cheia e ele vira meio que um lobisomem, né, um Sonic. Ah, tô ligado, tô ligado. Ele vira um bicho muito louco. Mano, esse aqui, eu tenho... tenho certeza que você não sabia, provavelmente você não sabia, beleza, eu não sabia dessa, nem o Mr. sabia, velho, inclusive foi um inscrito que comentou aí nos comentários sobre essa, velho, muito bom pra você que comentou aí, velho, ajudou demais. E, mano, eu ia morrer sem saber dessa curiosidade, velho, que isso, velho, eu ia ficar sem sabendo até o resto da vida, velho, olha só. Então, bora pra próxima, curiosidade. Galera, a próxima curiosidade, velho, é basicamente na galeria, velho, é que basicamente o Dog, ele é o primeiro personagem, velho, a ter pernas normais, velho. Pra você que não sabe, nos outros capítulos e tudo, sempre tinha personagem com saia e tudo, velho, que não tinha realmente perna, velho, tipo, era meio cobrido e tudo. E o primeiro personagem a ter realmente perna, assim, tipo, sem saia e tudo, velho, é bem da hora de curiosidade, velho. Você provavelmente sabia, não sei, tem uma grande certeza que você sabia disso aqui, beleza? Então, bora pro próximo. E, galera, junto com essa curiosidade que eu falei pra vocês agora, o Dog, ele também é o primeiro personagem de Pig que vai nos ajudar, basicamente, tipo, o Bunny, se dá um negócio pra ele e a Bunny basicamente mata o bot, velho. E o Dog é basicamente o osso pra ele, que ele vai pegar e vai matar o bot, velho, é bem da hora, foi o primeiraço de todos, é bem da hora saber disso, beleza? Provavelmente você não sabia, não sei, mano, eu mesmo, eu nunca tive nada pra pensar nisso, beleza? Então, bora pro próximo. E, galera, próxima curiosidade, velho, você sabia que o Jorge, mano, lá no comecinho de Pig e tudo, velho, Era ele que basicamente atacava você, tipo, ele era basicamente o Pig do capítulo 1, velho. Bom, você provavelmente não sabia dessa, porque, mano, é só quem é antigasso do jogo sabe disso, tá ligado, velho? Mas dá pra ser algumas imagens dentro da tela e tudo sobre isso, tudo. E, tipo, mano, o Miniturn acabou tirando, porque, mano, o Pig era um jogo bem, digamos que simples, assim, velho. O Pig não era um... ele não tinha uma história bem concreta, assim, ele era mais, digamos que uma... Tipo, digamos assim, o Miniturn, ele não pretendia fazer um jogo bem completo, assim, e tal, zé, tipo... De Pig que acabou bombando e tudo, ele teve que modificar um monte de coisas aí pra começar, tipo, ter uma história e tudo. Inclusive, uma das coisas que ele modificou foi tirar o Jorge, velho, deixar a peba, pra ter basicamente, digamos que uma história mais, tá ligado? Tipo, mais daorinha e tudo, tipo, ah, é, o Jorge perdeu a família, ele quer reencontrar a família e tudo, velho. Como ele disse, sabia dessa, mas ficou... eu acho que ficou um pouquinho confuso explicando aqui. Mas, basicamente, era o Jorge, o Pig te pegava aqui, velho, bem doido, mano. Vai estar prestando umas prints aí na tela sobre isso, pessoas que conseguiram gravar isso, beleza? Inclusive, o Miniturn não modificou só isso, não, velho, ele teve que modificar um monte de coisas quando o Pig começou a fazer sucesso, pra, tipo, ter uma história mais revelante, relevante e tudo, velho. Então, bora pro próximo. E, galera, a próxima curiosidade é uma curiosidade barra ajuda que eu vou dar um pra vocês, beleza? Sabe que tem como você colocar itens pra espanarem aleatoriamente no Pig build mode? Vou dar pra vocês agora, velho, vai estar entrando no build mode rapidão. Isso aí tá vindo aqui, colocando três chaves da que você quer espanar aleatórias, tipo, quer que espanem só uma e tudo. E quando você coloca três chaves, velho, ela só vai espanar uma, velho, ela não vai espanar duas nem nada, velho. Tá dando um play aqui pra mostrar pra vocês rapidão, velho. Olha só, ela espanou só no meio, velho. Mano, isso aqui ajuda demais, eu sei que quer construir o mapa no Pig e tudo. Se eu soubesse disso aqui quando eu tava criando meus mapas no começo e tudo, velho, nossa, mano, meus mapas estariam muito melhores do que eu sou agora e tudo. Eu espero que tenha ajudado vocês com essa curiosidade aqui, com essa barra dica aqui e tudo, beleza? Ah, só pra deixar bem claro, isso aqui não funciona com munições, beleza? Só funciona com chaves, porque munição, tipo, a munição é algo, tipo, diferente, se você, tipo... Eu não sei explicar, velho, isso aí eu bora pro próximo. E galera, pra essa curiosidade, velho, pode funcionar com qualquer Pig, velho, mas eu peguei o capítulo 1 aqui de exemplo pra vocês. Mas tem que prestar atenção no jeito que a Pig tá andando, velho, é a Peppa no caso aqui. No caso da Lebote, ela tá com a cabeça um pouquinho virada, mano. Levem-se em consideração a cabeça virada dela aqui. Ela tá de vez com um porquinho torto pra esquerda e tudo. Um porquinho torto, entendeu? Entendeu? E daí, mano, isso aqui tem uma curiosidade nisso, velho. Você sabia? É que basicamente a cabeça da Pig, quando ela é bote, velho, ela é um pouquinho diferente do player, velho. Tá mostrando pra vocês agora, ó. Só veja que é rapidinho, rapidinho, olha só. É um pouquinho torto pra esquerda. E agora, bora ver o player, mano. E galera, agora eu tô com o bot, é, player aqui, aliás, velho. Ele tá com a cabeça mais erguinha, como você pode ver. Ele não tá mais torto pra esquerda e tudo, velho. Ó, até mandou tchauzinho ali, mano, no estilo, velho. Ó, mano, tá bem... Mas o Wad, vem que tem muita diferença, velho. Vai tá passando uma imagem aí do bot natal pra vocês verem aí, que realmente tem diferença sim. Então, galera, comentem se sabia dessa, beleza? Então, bora pro próximo. Mas, galera, antes de ir pro próximo, eu vim pedir sempre pro canal, se inscreve aí, tipo assim, que é muito importante. Comentem aí embaixo, que eu vou tá dando coroszinhos pra crescer em vocês. Muito obrigado pra vocês se inscrever no canal e sejam muito bem-vindos. Galera, lembra que a gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Então, dependendo de vocês, até a final de semana a gente consegue atingir essa meta, beleza? Então, se inscreve, deixa o like. Então, bora pro próximo. E, galera, a próxima curiosidade é que tem três lugares só no Pig, velho, que você basicamente morre de altura, velho. O primeiro lugar é basicamente na casa do capítulo 1, velho. Pula aqui, você morre de altura, beleza? Galera, o próximo lugar também aqui é basicamente no capítulo 4, que é a floresta. Aí você pula de um... eu não sei a altura certinha, velho, mas eu vim aqui em cima. Pula aqui, você morre de queda, beleza? E o outro lugar aqui que você morre também de queda, velho, é aqui no capítulo 9. Em cima desse prédio aqui, você pula aqui e você também morre de queda, beleza? E, galera, comentem se sabia dessa curiosidade do lugar que você morre de queda e tudo. Eu mesmo, tipo... Mano, eu nunca parei pra pensar nela, tá ligado? É algo bem diferente do normal, beleza? Comentem se gostaram. Então, bora pro próximo. E, galera, a próxima curiosidade vai estar vindo aqui no capítulo 9. E se você olhar, subir em cima do prédio aqui, velho, e só... Você não precisa nem usar tábua, velho. Você olha pra lá naquela direção ali, você vai ver uma sombra ali. Parece que tem alguém ali, tá ligado? Tipo... E, bom, ali basicamente é, se não me engano, a Miss Potata, velho. Basicamente é... Vai estar aparecendo uma foto dela aí na tela, beleza? Mano, comentem se você sabia dessa, velho. Eu sei que muita gente já sabia dessa e tudo bem, mas ela não podia ficar de fora, não. Porque é bem daorinha essa aqui. Inclusive, não foi removido até hoje, mano. E ainda tá ali a sombra, velho. Dá pra você ver ainda e tudo certinho, beleza? Caso que ele tá vindo, vem no capítulo 9. Você sabe aqui em cima do prédio. E olha naquela direção que você tava vendo, beleza? Então, bora pro próximo. E, galera, a próxima curiosidade também é no capítulo 9. Você tá vindo aqui no outro prédio que a gente tem, velho. Que é basicamente onde os botes param na tua. Se você olhar pra cima ali, você vai ver Ellie Enterprise, velho. Que é basicamente empreendimentos da Ellie. E a Ellie, eu já sei que é, mano. Eu já sei que é, velho. Eu já sei sim. E a Ellie, pra você que não sabe, é basicamente o elefante da Peppa Pig. O nome dela é basicamente Emily. Só que pelo que dá a entender, depois eles colocaram o Ellie pra, tipo, não ter copyright. Tipo, direitos autorais da Peppa Pig. Porque Pig não é um jogo licenciado nem nada, velho. É um jogo de terceiro exato, assim vamos dizer. Mano, bem da hora. Isso aqui, inclusive, eu não sabia disso aí. Ó, Ellie Enterprise, velho. Bem da hora, mano. Isso quer dizer que a Ellie provavelmente deve ter alguma... Deve ter alguma parte na história, sim, velho. Não sei. Ainda não tem. Mas ela é dona de um prédio. Quer dizer, tipo... É dona de um negócio de empreendimento e tudo. Então pode ser que tenha alguma modificação na história. Não sei. Pode ser que ela ajude alguma coisa na temporada 2. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, como eu disse, sabia dessa, velho. Então, bora pro próximo. E, galera, a próxima curiosidade é uma curiosidade barra bug, velho. Não é tão daorinha assim. Mas é da hora de você saber e tudo. Bom, você sempre tá no ping build mode. Ah, lembrando, não funciona no ping normal. Só no build mode, velho. E se você estiver basicamente em espectador. Tipo, você morreu. Você fica espectando seu amigo. Tem que você ficar trollando ele e tudo. Basicamente, você consegue abrir a porta. Olha só, velho. Eu consigo clicar na porta e ficar abrindo e tudo. E não é o Mr. que tá abrindo, não, meu amigo, aqui no caso, velho. Olha só que da hora, velho. Tipo, dá pra trollar um monte aqui e tudo. Tipo, tá vindo a ping atrás. Você pega e fecha a porta na cara dele. O cara já era, acabou a carreira dele. Bem da hora isso aqui. E agora eu vou estar dando o ping aqui. Vou estar, aliás, ficando perto da porta pra mostrar pra vocês que realmente é verdade isso aqui, beleza? E, galera, como eu sei, é pra vocês dizer que eu não tô mentindo, velho. Olha só, meu maço tá ali do outro lado, velho. Eu tô mexendo ele aqui e tudo. E a porta tá sobre isso sozinha. No caso, o Mr. ele tá me espectando aqui, velho. Ele tá conseguindo abrir e fechar a minha porta, velho. Olha que da hora, mano. Tipo, a gente tá vindo a ping lá atrás de mim. Me fecha aqui e já era, velho. Coitado. Sorte que a ping, ela tá caindo um buraco ali sem parar. Um buraco sem fim aqui, ó. Coitado dela, velho. Tipo, dá pra trollar um monte de seu amigo e tudo. O cascairo tá fazendo isso. E ainda funciona, velho. Não foi corrigido ainda esse bug. Eu nem sei se vai ser corrigido ainda, velho. Se quiser testar, é só entrar no modo do build mode. E fazer essas paradas aí e tudo, velho. E não funciona no ping normal, tá? Só pra deixar bem claro aí, beleza? Mas, galera, o vídeo chega no fim. Espero que vocês tenham gostado. Essas curiosidades que eu gravei pra vocês, beleza? Lembrando, é muito importante que vocês comentem aí embaixo. Curiosidade de Pig, velho. Que provavelmente... Mano, eu sempre leio as curiosidades que vocês comentem aí embaixo. E quando eu for fazer a parte 5 desse vídeo, eu vou tá pegando as curiosidades aí nos comentários, beleza? Então, comenta aí. Vai ser muito importante, velho. Inclusive, a maioria das curiosidades que eu comentei nesse vídeo pra vocês foram... Eu peguei nos comentários, literalmente, velho. Então, é muito importante que vocês comentem aí, beleza? E muito importante que vocês comentem as curiosidades nos comentários, velho. Muito importante mesmo. E, galera, lembrando, eu já gravei outros 4 vídeos sobre curiosidades de Pig. E caso você queira tá vendo eles e tudo, eu vou tá deixando o link na descrição da playlist. Corre lá, mano, que as outras curiosidades, velho. As outras 4 curiosidades estão muito legais mesmo. Vale muito a pena você tá vendo elas, beleza? Então, corre lá. E lembrando, galera, se for no canal, se inscreve, que é muito importante. E comenta aí embaixo, que eu vou tá dando um coraçãozinho, né? Agradeço a vocês. Muito obrigado. Se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, galera. Lembrando, a gente tá uma sem inscrito. Então, é muito importante que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like no vídeo. Vai tá ajudando demais. E se puder por causa de compartilhar o canal pro amigo seu, velho, muito brilho mesmo, velho. Muito brilho de... Mano, isso ajuda demais, velho. Muito brilho mesmo, galera. O canal do Mister que tá me ajudando aqui a gravar, velho. Vai tá deixando o link na descrição. Muito brilho pra você tá me ajudando aqui, beleza? Então, galera, se inscreve e deixa o like. Então, falou! Galera, no finalzinho desse vídeo, vem pedir que se você por causa puder entrar no meu grupo do Roblox, sério, muito brilho mesmo. Você clica na aba loja aqui. Nós temos muitas camisas da hora lá, velho. Se quiser tá vendo as camisas e tá entrando no grupo do Roblox, eu vou tá deixando o link na descrição, galera. Lembra de estar rumo aos 10 mil membros no grupo do Roblox, velho. Se puder por causa tá entrando aí, ajudando, velho. Muito obrigado mesmo. E, mano, se puder por causa ir no meu perfil do Roblox, velho, que o perfil aí tá na descrição, o Kingzão. E puder tá clicando aqui em follow. A gente tá rumo aos 10 mil follow aqui também, velho. Se puder por causa tá me seguindo aqui. Clica aí nos três pontinhos e me segue aí, mas vai tá ajudando demais, velho. Muito brilho mesmo. E, galera, o link do meu servidor Discord vai tá na descrição. Entra lá, beleza? Eu sou bastante ativo lá. Se quiser, o programa tá conversando lá e tudo, velho. Minhas redes sociais como Instagram e Twitter tá na descrição, beleza? Então, falou!